Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção Todas. Você clica em Todas e no joinha. Assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você em primeira mão todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de búzios. Não se esqueçam do nosso sorteio todo dia, 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar, deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistir. E abaixo dos vídeos, nos comentários, o seu nome completo e a frase, quero ganhar o meu prêmio. Eu vou ensinar pra você um mantra sagrado pra você ter grandes realizações em sua vida, em todas as áreas da sua vida, principalmente na área financeira. Tá bom, meu bem? Você deve fazer três vezes por dia, durante sete dias. O importante é que quanto mais você fizer, melhor vai ser. Muito forte, dá uma mudança muito grande na vida da pessoa que faz esse mantra sagrado. Então, quanto mais você fizer, mais você vai estar em contato com os grandes mestres espirituais, com a luz divina. Tá bom, meu bem? Então, você deve respirar fundo três vezes, relaxa um pouco, solta os músculos, fique assim bem firme na espiritualidade, mas com os músculos soltos, respira pra relaxar um pouco e faça o mantra junto comigo. Eu, fulana de tal, a cada dia estou melhor, muito melhor, bem melhor. Cada dia, tudo se transforma para que tudo ocorra bem para mim e para os que me rodeiam. A cada dia, tudo se transforma para que tudo ocorra bem para mim e para os que me rodeiam. A cada dia, o meu trabalho me dá mais dinheiro do que eu poderia imaginar. A cada dia, acredito mais em mim e no bem que recebo da faísca divina que levo dentro de mim. Porque o dinheiro é a ideia de Deus circulando em mim e sempre há um montante pela lei e ordem divina. O dinheiro é a ideia de Deus circulando em mim e sempre há um montante pela lei e ordem divina. Assim eu quero, assim eu decreto, decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra todos.